Gerenciamento de projetos segundo o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, o Guia PBOC, PMI, 2008, projetos podem ser entendidos como esforços temporários empreendidos para criar um produto ou serviço singular, fundamental para atividades de mudanças. Pode envolver desde uma única pessoa milhares de pessoas organizadas e ter duração de alguns dias ou vários anos. O projeto exige recursos organizacionais para alcançar o seu objetivo, isso torna complexo a ponto de exigir uma gestão específica e especializada para controlar todas as demandas de prazos, custos, desempenho e relacionamento das informações, das comunicações e também de pessoas. Ainda no Guia PBOC, PMI, 2008, vemos a definição de gerenciamento de projetos como aplicação dos conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas das atividades do projeto para atender às expectativas e necessidades das partes envolvidas e interessadas. O gerenciamento de projetos é entendido por um ciclo de vida composto de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Segundo Prado, 2009, a administração de projetos deve ter uma visão condensada em portfólios e programas para aumentar os resultados e atingir as metas e objetivos da organização. Uma administração isolada limita o ganho e a sinergia do gerenciamento de projetos. De acordo com Vargas, 2005, projeto é um empreendimento não repetitivo. Caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. É uma operação restrita por tempo e custo e que tem uma função de realizar um conjunto de entregáveis, produtos ou entregas, que são o escopo necessário para atender aos objetivos do projeto, em atendimento aos padrões de qualidade e requisitos, e Pimapu de Carneiro, 2010. No setor público, os resultados de projetos não visam ao lucro e sim ao interesse da coletividade, Carneiro, 2010, à sociedade. Esses resultados devem ter como objetivo a produção. De bens e serviços ao seu término que possuam uma diferença líquida positiva entre os benefícios e custos para a sociedade, Clemente e Fernandes, 2002. Já no que tange aspectos humanos na gestão de projetos no setor público, Clemente e Fernandes, 2002, ressaltam que, de maneira geral, o setor público recende-se de maior falta de profissionalização de seus gestores, que, em sua maioria, ocupam postos com base em critérios políticos. Também é destacado pelos autores a frequência nas mudanças de pre-gerenciamento.